Salve, salve, galera! É uma satisfação imensa estar com vocês em mais um Curiosidade da História. E hoje iremos falar de Albert Einstein, um dos maiores físicos de todos os tempos. Eu sou o Daniel Dudani e esse é o canal Planet Point! Albert Einstein, nasceu em 14 de março de 1879 em Uteberg, na Alemanha. Filho de pais judeus, cresceu em uma família de classe média. Seu pai, Hermann Einstein, foi vendedor e engenheiro. Já sua mãe, Pauline Koch, cuidava de sua família. Ele também tinha uma irmã que se chamava Maja, dois anos mais nova. Aprendeu a falar apenas com quatro anos de idade e tinha sérios problemas com a formação de frases. Os médicos daquela época até apelidaram seu problema de Síndrome de Einstein. Ele sempre foi ótimo em matemática, porém era muito distraído. Segundo ele, seus professores eram desprovidos de inteligência. Seu ensino fundamental foi na Escola Louisville, ginásio, em Munique. Ele gostava de música clássica, mas se sentia sufocado com a rígida educação prussiana. Einstein dizia que dois acontecimentos marcaram a sua infância. Conhecer um compasso aos cinco anos de idade e um livro de geometria aos 12 anos. Aos 16 anos, Albert escreveu seu primeiro artigo científico, que tinha por nome The Investigation of the State of Eiter in Magnetic Fields. Ou seja, a investigação do estado do éter em campos magnéticos. E essa questão do movimento relativo mexeu com sua mente por mais 10 anos. Antes mesmo de Einstein terminar o ensino médio, o Eugênio prestou um concurso para a Escola Politécnica de Zurique. E foi desclassificado em Biologia e em Francês. Só que as notas em Física e Matemática eram tão altas que o diretor da ETH pediu a Einstein que ele concluísse o ensino médio e depois voltasse à Politécnica sem a necessidade de fazer novamente o concurso. Já em 1905, foi considerado o ano do milagre para Einstein. Ele entrou no doutorado e teve quatro artigos publicados no Annalen der Physique, uma das melhores publicações de físicas na época. Os artigos alterariam o curso da Física Moderna e voltariam assim as atenções do mundo acadêmico para Albert Einstein. No seu artigo sobre matéria e energia, ele deduziu a famosa equação E igual a MC ao quadrado. Max Planck, o físico mais renomado da época, foi quem confirmou suas teorias. E daí então, Einstein viu sua carreira alavancar. E assim começou a realizar palestras internacionais e ser convidado a assumir várias posições no meio acadêmico. Na Universidade de Berlim, ele foi diretor do Instituto Kaiser Wirley, de Física. E isso foi em 1913 a 1933. Com a fama, o seu casamento também veio ao fim, por conta de um caso que ele teve com sua prima Elsa Loventhal. E com ela, ele se casou mais tarde após se divorciar de Mileva, sua antiga esposa. Em 1915, Einstein completou a Teoria Geral da Relatividade, que ele considerou sua obra-prima. Já em 1921, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física por sua explicação sobre o efeito fotoelétrico. Na década de 20, Albert lançou a nova ciência da cosmologia. Suas equações diziam que o universo era dinâmico, ora expandindo, ora contraindo. E em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que realmente o universo estava expandindo, confirmando o trabalho de Einstein. Albert também esteve no Brasil em janeiro de 1925, tentando justificar sua teoria de gravitação. E apresentaram algumas palestras, e aproveitou também para conhecer o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, dois pontos turísticos do Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1931, os nazistas denunciaram Einstein e outros teóricos, alegando o uso de física judaica. E ele sabendo que seria alvo dos nazistas e podendo ser assassinado, em 1932, Albert Einstein decidiu deixar a Alemanha para sempre, indo para Princeton, em Nova Jersey. Lá ele passaria o resto da sua carreira tentando desenvolver uma teoria do campo unificado, onde unifica as forças do universo e leis da física, e refutar a interpretação aceita da física quântica. Após a Segunda Guerra Mundial, Einstein continuou a trabalhar em vários aspectos da teoria geral da relatividade, como o buraco da minhoca, as possíveis viagens no tempo, buracos negros, a criação do universo, entre outros. Só que ele resolveu se isolar do resto da comunidade de físicos, e em sua última década de vida, ele renunciou também à sua vida pública. Mas em 1955, enquanto se preparava para um discurso em comemoração ao aniversário em Jael, Einstein sofreu um alneurisma abdominal, uma hemorragia interna. Ele foi internado, mas recusou a cirurgia, alegando que já tinha vivido tudo o que podia viver. Ele morreu na manhã de 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Durante a autópsia, Thomas Stolzhaver removeu o cérebro de Albert Einstein, sem a permissão da família, dizendo que era para preservação e estudos futuro. Ele agora está localizado no Universitário Centro Médico de Princeton. Está aí a história de um dos maiores gênios da física de todos os tempos, Albert Einstein. Então vai deixando aí nos comentários logo a sua opinião, o que você achou sobre esse assunto. Bom, por hoje é só. A semana que vem tem muito mais. Lembrando que nossos vídeos agora sobem aqui no canal, às quartas em 1 minuto de conhecimento, e aos sábados com muito mais curiosidades da história. Sempre às 19 horas, beleza? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos, e siga o nosso canal nas redes sociais. É isso então, fiquem com Deus a todos, um abraço, beijo no coração, e tamo junto!